Recebemos agora há pouco a imagem do duplo homicídio registrado na cidade de Simonésio. Coloca na tela pra gente aí, Jarão. Aqui, ó. Sobe o som. Gente do céu. Quem tá filmando, fala alguma coisa. Volta aí, Jarão. Sobe o som. É, descarregou, né? E a gente vai contando assim, dá entre 14 e 17 disparos. Isso é outra imagem já, né, Jarão? É outro ângulo. Volta aí. É isso aí. 14 disparos. Olha. Gente do céu. É execução, né? Execução. É. A outra imagem que a gente mostrou no começo era... Era um ângulo lá, né? Essa aí, ó. A gente mostrou essa imagem aí, ó. Gente do céu. Olha, põe de novo, Jarão. Olha. Aí, põe a outra imagem, Jarão. Outro ângulo. Os cretos. É Simonésia, né? Não é capital de lugar nenhum, não. É Simonésia. Gente do céu. O que que tá acontecendo na nossa região, gente? O rapaz falou pra mim no meio da rua ontem que pode ser por causa da pandemia. Pode ser, Jarão? Por causa da pandemia? Por causa da pandemia? Tem nada a ver pandemia com esse negócio de violência, não, gente? Nossa, o Deus. Ó. 2022 e esse ano agora que começou, eu não recordo de tanta tragédia assim aqui no Balão Geral, não, hein? Tô falando sério.